Este acidente tatu aconteceu na rodovia PR-482, trecho entre a cidade de Umarama e o município de Marielena. Uma mulher de 33 anos foi a vítima. Ela pilotava uma motocicleta de alta cilindrada, quando após uma curva, ela acabou se perdendo e o acidente aconteceu. Nós estávamos em operação na PR-323, em patrulhamento, quando fomos acionados pelo SAMU de Umarama, onde havia ocorrido um acidente na PR-482, no KM-125. Deslocamos o local lá e constatamos que seria uma vítima fatal de uma senhora Sabrina, de 34 anos, moradora de Umarama. Chegando no local, nós constatamos que tem uma curva e provavelmente ela se perdeu na curva. Não que ela estava com excesso de velocidade, não seja isso, que o marido dela estava com uma bis atrás acompanhando ela, tipo um passeio rotineiro de sábado à tarde. E provavelmente ela perdeu o controle, tem umas pedrinhas aqui no acostamento, que é um mini acostamento, e saiu derrapando a moto aí e bateu provavelmente a cabeça na praca aí e provavelmente quebrou o pescoço aí e entrou em ópera no local. O marido da vítima seguia logo atrás com esta motoneta Honda B-125 de cor vermelha e presenciou todo o acidente. Eles seguiam juntos pela rodovia sentido a cidade de Maria Helena. Seu esposo ainda chamou Samu, que constatou o óbito no local. Neste momento, ele entrou em desespero e teve que ser retirado do local por amigos. A mulher deixou uma filha de quatro anos e após o velório aqui em Umarama, o corpo foi sepultado ontem na cidade de Cascavel. Então, na realidade a moto está tudo certinha, está documentada, imposto pago, agora vamos esperar a criminalística e liberar o veículo, a gente vai entregar para os familiares aí ou para alguns amigos aí que sejam responsáveis pela moto aí. O acidente aconteceu na curva, porém a mulher e a motocicleta foram parar muitos metros à frente, né? Exatamente, a moto parou mais ou menos uns 80 metros à frente aí e o corpo dela ficou próximo à placa, onde a placa segurou o corpo dela na realidade, né, Edilson? Ela derrapou na pedra que estava do lado, aqui no acostamento aí. Foi uma tragédia, infelizmente foi uma tragédia aí. O marido vinha logo atrás, o senhor citou aí com uma Honda Bis, viu todo o acidente então? Então, nós tivemos aqui o apoio da polícia militar, né, o treinante L veio aí, os dois policiais aí, que era do Canil, né, amigo nosso também, estão trabalhando em Marilena hoje, eles presenciaram e conversaram mais ou menos aí com o motorista, que é o marido dela, né, ele estava na Bis, ele estava em estado de choque, Edilson, aí os amigos aí retiraram do local aí. Levaram ele então para um marama, onde a família toda é moradora, né? Exatamente, e aqui a polícia rodoviária de Cruzeiro do Oeste, em meio do sargento Cunha, eu agradeço aí a polícia militar, o apoio intenso que eles dão para nós na rodovia aí, e os dois soldados aí, né, que estavam junto com nós aí hoje também, esteve também no local, o treinante L também, um agradecimento a eles também aí, tá ok?